A decolagem do helicóptero Arcanjo indicou o fim da operação resgate do corpo de bombeiros. O trabalho de buscas durou toda a madrugada até que piloto e aeronave fossem localizados em meio ao canavial. A fuselagem na parte dianteira ficou destruída após a queda do avião agrícola modelo Ipanema, fabricado pela Embraer. O piloto, com ferimentos graves, foi encontrado bem próximo ao local do acidente, onde havia passado a noite. Ele estava com traumatismo craniano leve, TCE, com uma fratura em uma das pernas, escoriações no corpo todo, risco de hipotermia. E ele estava consciente e orientado. O piloto de 57 anos foi levado de ambulância para o Hospital da UFO, em Uberlândia. O acidente aconteceu na zona rural de Uberaba, na área de plantio que pertence a uma usina. Equipes de socorristas da empresa deram início às buscas ao primeiro indicativo de queda da aeronave. Duas aeronaves que pertencem a uma empresa terceirizada faziam a pulverização de uma área de plantio de cana-de-açúcar, bem perto da BR-050. Ao fim do trabalho, havia a previsão de que os dois pilotos se encontrariam em um ponto pré-determinado. Mas apenas um deles pousou o avião no local previsto. As buscas começaram por terra, até que os bombeiros partiram para o trabalho noturno com o apoio de drones. A informação inicial é que era uma aeronave desaparecida. Não havia confirmação de queda ainda. Então, eles tinham a esperança de talvez o piloto ter aterrissado em um local devido ao cair da noite. O pessoal levou um drone, que tem esse equipamento que dá para fazer o sobrevoo noturno, com as câmeras termais, e cobriu uma área bem extensa com esse equipamento. A área sobrevoada pela aeronave era extensa. A operação noturna e com fortes ventos tornaram lento e mais difícil o trabalho de resgate. As causas do acidente serão investigadas por peritos do Centro de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.